Fala galera, aqui quem? Fala Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e o Curitiba hoje lançou os desafios da semana 8 dessa temporada 7 então nesse vídeo aqui vou dar algumas dicas para vocês de como resolver esses desafios mas antes, se vocês quiserem me ajudar, lá na loja tem a opção para você apoiar um criador e se você colocar o meu nick BKS Vagabros, você estará dando um apoio gigantesco aqui para o canal vocês não perdem nada e eu ficaria muito feliz mesmo se vocês quiserem dar essa moral aqui para mim, beleza? mas enfim manos, o primeiro desafio é para você colocar uma fogueira aconchegante ou uma plataforma de lançamento em diferentes partidas, em 3 partidas diferentes ou seja, em cada partida você precisa usar ou uma fogueira ou um jump pad, melhor dizendo o segundo desafio é para você construir estruturas, 250 estruturas bom, basicamente esse desafio é muito simples, basta você sair construindo, tá ligado? tipo você pegar material, construir, que você resolve esse desafio tranquilamente e o terceiro desafio é para você vasculhar entre uma escotilha misteriosa uma gigante de pedra e uma carroceria precária bom manos, a recompensa fica numa montanha bem perto aí do bosque lamorioso essa montanha é onde eu estou mostrando aí no mapa para vocês fica bem na frente daquela tartaruga de metal logo atrás do bosque, tá ligado? essa montanha tem apenas uma árvore e tem uma marcação no chão bem grande dá para ver de longe e a recompensa fica exatamente nessa marcação bem fácil de achar, exatamente onde eu estou mostrando aí no vídeo agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago o primeiro desafio possui estágios o estágio 1 é para você visitar o paraíso das palmeiras e fontes salgadas na mesma partida o estágio 2 é para você visitar o cruzamento da sucata e lago do saque na mesma partida e o terceiro e último estágio para você visitar colinas assombradas e bosque lamorioso na mesma partida outro desafio é para você vasculhar baús em minas matreiras ou em cabana solitária você precisa pegar 7 baús no total nesses dois locais o penúltimo desafio dessa semana é para você usar um veículo para causar dano a oponentes apenas 100 de dano, então você pega qualquer veículo do jogo seja avião, quadra jato, carrinho de golfe, enfim você sai tipo atropelando os inimigos ou dando tiro com o avião no caso causar 100 de dano no total com os veículos e o último desafio é para você eliminar oponentes com armas explosivas eliminar 3 oponentes pode ser usando granada, dinamite, bazuca, lança granada e esses itens explosivos aí do jogo você precisa eliminar apenas 3 oponentes usando eles, ok? mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou esse vídeo foi útil mano, deixa o like porque não custa nada e me ajuda demais e como eu disse no início do vídeo, se você puder colocar meu nick lá no evento apoia o criador eu ficaria muito feliz mesmo com essa força que vocês estarão dando aqui para mim e mande esse vídeo para seus amigos também que adoram resolver os desafios do passe de batalha para eles querem saber como resolver os desafios dessa semana 8 então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo valeu, falou, se eu fui!